Música Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago-vos queijadas de iogurte. Para esta receita, os ingredientes necessários são 4 iogurtes naturais, 200g de açúcar, 2 ovos inteiros, 100g de farinha sem fermento, 50g de margarina e uma tampa de aroma de baunilha. Vamos começar por colocar o nosso forno a pré-aquecer a 180g. Agora de seguida vamos à nossa receita. Vamos colocar na nossa batedeira, vamos colocar os 2 ovos inteiros e o açúcar. Eu estou a usar açúcar amarelo, mas podem usar açúcar branco. Vamos agora bater tudo até ficar bem misturado. Já quando tiver o açúcar e os ovos bem misturados, vamos adicionar a margarina. Eu estou a usar margarina líquida, mas podem juntar margarina só derretida em um bocadinho no micro-ondas. Adicionamos os iogurtes naturais. Os iogurtes naturais podem ser naturais ou naturais açucarados. Eu no meu caso hoje estou a usar 2 naturais açucarados e outros 2 naturais. Colocamos a tampinha de aroma de baunilha. E vamos bater de novo. Desligamos de novo. Vamos adicionar por última farinha. Vamos bater de novo até estarem todos os ingredientes bem misturados. Já com os ingredientes todos bem batidos, vamos retirar. A minha massa ficou assim um bocadinho mais escura, devido ao açúcar ser açúcar amarelo. E está pronta a nossa massa a colocar nas forminhas. Eu, como já é hábito, uso muito as formas em silicone, que já passei por água fria. E agora vou colocar então a massa. Podem usar, neste caso, podem usar as forminhas em alumínio. E então as formas em alumínio vão ter que barrar com um bocadinho de manteiga e colocar um pouquinho de farinha. Eu vou usar então uma concha para colocar o líquido dentro das formas. Vamos meter mais ou menos até meio da forma. Estas já coloquei um bocadinho com excesso. Vou então retirar. Tudo o que deixamos cair, vamos retirar com um guardanapo. Para que depois não queime. E não danifique as nossas formas. E estão prontas. As nossas queijadinhas agora a ir ao forno, a cozer mais ou menos 30 a 40 minutos. Aqui estão as minhas queijadas. Já retirei há pouco do forno. Agora já estão um bocadinho mais mornas. Vou agora retirá-las. As queijadas cresceram e agora já a bateram um pouco. E vou agora retirá-las. Eu costumo retirar com a ajuda de uma colherzinha. Nestas forminhas saem muito bem. Eu costumo colocar sempre numa folhinha de papel frisado. Uma forminha. Aqui estão todas as queijadas já retiradas. E colocadas então nas forminhas do papel. Eu costumo colocar um bocadinho de açúcar em pó por cima. Podem servir com um bocadinho de canela também. Espero que tenham gostado desta receita. Visite-nos no nosso Facebook. Subscreva o canal. Beijinhos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.